Oi gente, Cigano Igor na área, tudo bem? É, mais um super vídeo pra vocês. O nosso tema de hoje é a revelação do Pai Oxóssi. Simplesmente isso. Vamos ver o que o Pai Oxóssi tem pra te dizer. Que toda a energia dos caboclos esteja com você nesse momento, tá? Que você tenha prosperidade, que você tenha realizações materiais, realizações amorosas. Prosperidade no setor da vida que você desejar, tá? No setor que você desejar que toda a energia do Pai Oxóssi, dos caboclos, possa estar com você nesse momento. O nosso vídeo de hoje, tá? É um vídeo especial, é um vídeo com a energia dos meus queridos caboclos. A opção 1 é o cristal verde. A opção 2 é o cristal azul. A opção 3 é o cristal vermelho. E a opção 4 é o cristal da cor roxa. Você só tem que escolher uma das opções que você mais sentir afinidade, tá? Escolha com calma, escolha com cautela. Escolha realmente tranquilo ou tranquila para que você possa receber a sua mensagem canalizada, ok? Siga no Igor aqui, vamos na primeira opção, o cristal da cor verde. Mas antes disso, eu vou lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom, pessoal? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. E o WhatsApp é esse que está aqui na tela do vídeo, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, que é a área que mais dói, né, gente? Cristal da cor verde, para você que canalizou as suas energias aqui. O Cigano Igor está muito feliz que você está aqui nesse vídeo. Um beijo no seu coração. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal, hein? Para que você sempre, sempre receba em primeira mão os nossos vídeos. Opção 1, o cristal verde. O que que os caboclos querem te dizer hoje? Energia de hoje, tá, pessoal? Energia se muda. Energia pode mudar sempre. O que que os caboclos querem te dizer? E o Baralho Cigano vai revelar para você, tá? Quero mandar logo o pessoal de Recife, o pessoal do Maranhão, Goiás, o pessoal de Salvador. Estive em Salvador recentemente aí, muito obrigado aí. Amei o local, muito bom. O pessoal do Presidente Prudente. E todas as pessoas que gostam do canal. O pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói. A minha eterna gratidão. Para você que escolheu o cristal verde para o chá, se manda te dizer o seguinte, tá? Esse momento que você está passando, é o momento que ele vai realmente... Esse momento que você está passando, é o momento que você está de energia baixa, tá? É o momento que você está passando. Pessoas que escolheram esse montinho, são pessoas que estão passando por um momento de energia baixa, por um momento que as coisas não estão dando certo, ou estão demorando a acontecer. Mas o Pai Oxó se manda te dizer, através do Baralho Cigano, que é uma energia momentânea. Controla-se, tenha tranquilidade, saiba esperar que o seu momento está chegando, tá? O Baralho Cigano revela aqui que as coisas vão começar a clarear, vão começar a melhorar para você nos próximos dias. Então, canaliza a sua energia para que possa ficar mais positivo, ou positiva, para você realmente conseguir seus objetivos. Aqui fala para quem quer dar um passo na vida amorosa, independente da sua situação. Pai Oxó se está falando aqui, que nos próximos dias você vai ter coragem de tomar iniciativa. E isso vai sim ser uma coisa boa para você. Essa iniciativa que você vai tomar, que você está tomando coragem, iniciativa, decisões, cada caso é um caso, mas o importante é que você está pensando em fazer uma coisa, está tomando coragem para fazer isso, aqui fala para você fazer, tá? Que depois disso que você fizer, pode ser o primeiro passo, quem tem que dar é você, você vai ter um encontro com essa pessoa que você tanto tem sentimentos. Essa pessoa que está despertando sentimentos em você. Se você der o primeiro passo, tomar essa coragem, tomar essa decisão, as coisas vão andar e vocês vão ter um encontro, tá? Mas infelizmente, ou felizmente, o primeiro passo é você que tem que dar, porque essa pessoa tem medo de tomar uma decisão, dar o primeiro passo e poder estar confundindo as coisas. A pessoa não sabe realmente o que você sente, então a pessoa necessita que você tome a primeira decisão para que você obtenha resultado na sua área amorosa. Então, meus queridos, minhas queridas, para você que está vendo esse vídeo, está pensando em ligar para ele, mandar mensagem, se comunicar ou para ela, você faça isso que você vai ter uma resposta positiva. A espiritualidade fala que vem no seu momento aí, vem nos próximos dias aí, tá? Momentos felizes para você no amor. Vêm aí momentos que coisas ocultas serão reveladas. O que isso quer dizer, Siganuígo? Pessoas revelando emoções que sente por você, pessoas demonstrando sentimentos, e alguém pensando muito forte em você com muito amor ainda. Ou seja, você está mexendo ainda com os sentimentos de alguém. E aqui eu posso garantir para vocês, vai ter movimentação amorosa na sua vida, tá? Desde que você dê o primeiro passo, observe que está sendo falado para você, dar o primeiro passo, que você vai colher frutos, gente. Aqui sai também, falando para quem quer uma reconciliação, essa pessoa te procurando nos próximos dias, essa pessoa é um ser humano que se afastou de você. Pode ser para você que já conhece alguém há muito tempo, já teve alguma coisa, ou para você que estava conhecendo alguém, essa pessoa sumiu do nada, esse ser humano já pensa em te procurar novamente, querendo uma união, querendo realmente estar com você. Pai Oxóssi, manda te dizer também do Cristal Verde a seguinte questão. Para você que está desempregado ou desempregada, vem aí o momento que as coisas vão clarear, você assinando algum tipo de acordo, que vai te trazer aí melhoras financeiras. A espiritualidade falando que você correu atrás, se dedicou, e agora você vai ter sim, tá? O tão sonhado trabalho que você deseja. Para você que recebeu algum tipo de proposta de sociedade, aqui você está falando que o momento é muito bom também, para que você coloque essa sociedade, esses planos em prática aí, tá? Aqui fala que você vai ter algum tipo de união financeira, que vai servir para você realmente melhorar essa situação. Vem aí um período de dinheiro na sua mão, bastante dinheiro entrando, prosperidade, tá? Aqui fala para você não esquecer do momento atual, para que você não saia esbanjando dinheiro. Mas vem um momento que você vai colher muito dinheiro, você vai realmente aí ter uma estabilidade na área financeira. Na área da saúde, aqui pede para você tomar um pouco de atenção com a sua saúde, procurar um médico para que você se tratar aí, tá? Tem pessoas aqui que tem que ir no médico, tem que fazer um tratamento, estão com medo ou estão adiando. E aqui fala para você não adiar mais, tá? Se coloca em primeiro lugar, vá no médico, vá se cuidar. Nada substitui ajuda do médico, não é nada grave, porém pode sim ficar grave caso você não cuide, tá? Então a espiritualidade vem trazendo para você uma tiragem por completo, aonde está sendo revelado para você, cuidar da sua saúde, cuidar do seu coração, já está cuidado, daqui a pouco chega alguém aí. E aqui fala que a área financeira também vai realmente deslanchar, tá? Então, entenda de uma vez por todas, vale muito a pena ser positivo, vale a pena você acreditar na espiritualidade, e vale a pena você praticar a gratidão, porque tudo que é seu vem na sua mão, tá bom? Pai Oshasi trouxe a revelação com baralho cigano para você do cristal verde. Eu sinceramente gostei, a minha opção é o cristal vermelho, mas se você escolheu a opção verde e não está satisfeito ou não está satisfeita, você pode também escolher outra cor para ver se o Pai Oshasi falou com você em outra opção. Também é normal. Olha o anel que eu ganhei, gente. O que vocês acham? Meu anel novo. Magnífico, né? O anel do meu cigano. Isso aqui foi uma cliente que ela conseguiu lá de novo casar e mandou para mim. Bom, cristal da cor verde, tá? A revelação foi dada. Deixe o seu nome. Se você quer prosperidade na sua vida, coloque nos comentários. Eu aceito a prosperidade e os caboclos vão agir. Gente, caboclo é prosperidade, caboclo é sabedoria, caboclo é disposição, caboclo é amor, caboclo é felicidade. Os caboclos são tudo de bom na vida das pessoas. Acredita, tá? Bom, se não combinou com a sua realidade, participe da promoção aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, você já sabe, 2198-655-6776 está aqui na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, tá bom? E também temos a tiragem completa, tá? 30 minutos via videochamada ou via ligação de áudio. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Quem quer ser feliz, quem quer ter felicidade no amor, coloque nos comentários, eu que eu vou saber e você vai participar da oração especial que eu vou fazer, ó. Oração por um amor. Quero ver se essa pessoa vem ou não vem nos seus pés. Só compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu like. Cristal Azul, que energia é essa? Cristal Azul, Cigano Igor, trazendo pra você esta revelação de hoje, ó. Vamos lá? O Pai Oxóssi quer falar com você. O que que o Pai Oxóssi traz pra você hoje aqui, ó? Mentaliza, por favor. Mentaliza a sua situação. Tá chorando por quê, você? Para de chorar, hein? Agora é o momento de alegria, de felicidade. Para você que escolheu aqui, ó, o Cristal da Cor Azul, Pai Oxóssi veio aqui falar com você. O Cristal Azul, hein? Presta atenção. Pai Oxóssi fala pra você. Você tendo estabilidade. Presta atenção no que eu estou falando. Estabilidade. Segurança. Vai ter que tomar uma decisão. Mas o importante é que não vai ter estabilidade. Dois caminhos na sua vida, tá? Mas vem aí a estabilidade que você queria e a estabilidade que você merece. Pai Oxóssi fala que está te curando de algum trauma do passado. Alguma situação no passado que te feriu, que te machucou, que te magoou. Opa, fiquei até nervoso aqui, tu viu? Caramba. Realmente tem gente aí com trauma do passado aí, tá? De novo. Pai Oxóssi está falando. Alguma situação que te trouxe um trauma, te trouxe mágoa, ódio, rancor, enrola tudo, ó. Enrola tudo nesse momento. Bota tudo na sua mão. Enrola e joga na lata do lixo. Sabe por quê? Você é maior que tudo isso. E Pai Oxóssi manda te dizer. Está tirando o trauma da sua vida e está curando o seu coração. Curando a ferida. Pai Oxóssi trazendo pra você um coração bom. Alguém que mereça você da forma que você é. Da forma que você merece. Pai Oxóssi fala pra você ter autocontrole emocional. Pra você aprender ter esse controle. Pra você conseguir viver. Se você tiver autocontrole, você resolve qualquer situação que possa estar te atrapalhando. Mudanças virão. Os caminhos estão abertos. Igor, falaram que meu caminho está fechado. Não tem nada fechado. Seus caminhos estão abertos. E você tem dois caminhos a ser seguido. escolha, tá? Escolha, pensa direitinho e segue a sua intuição. Pai Oxóssi fala. Seus caminhos estão abertos. Não tem nada fechado. E você, carta do... Carta da torre. A torre no baralho cigano é diferente do tarô. No baralho cigano, a torre fala que você vai crescer. Que você vai prosperar. A espiritualidade está aqui, do seu lado, te dando a mão. Você não está só. Toda a maldade, todo o ódio, toda a inveja, toda a destruição que foi jogada nos seus caminhos. Pai Oxóssi está cortando. Se você aceita, coloque nos comentários. Cada lágrima que você teve de tristeza vão se tornar lágrimas de felicidade. Se você crer nisso, coloque nos comentários. Pai Oxóssi fala de uma grande transformação, uma grande mudança na sua vida que você vai ter uma grande segurança. Pai Oxóssi fala você tendo algum tipo de esclarecimento, a verdade vindo à tona, você descobrindo alguma coisa e com isso, de novo, falando, isso vai te fortalecer. Você que está vendo esse vídeo, você está recomeçando a sua vida a partir de hoje e vem na sua vida triunfos. Vem na sua vida aí uma intensidade de vitória, de prosperidade. Chegou o seu momento. Chegou o seu momento. Acredita no que está sendo falado, tá? Chegou o seu momento de dar a volta por cima. Chega de conflitos, chega de lutas. A vitória é sua. Você solucionando seus problemas, você tendo esclarecimento racional, você tendo intuições, vocês tendo revelações que vão demonstrar para você que você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa franca, uma pessoa boa e você vai começar a colher os frutos da sua dignidade. Na área do amor, que nem só de estabilidade a gente vive, nem só de recuperação a gente vive, na área do amor, vem encontros aí para você. Aqui fala de pessoa nova, nada velho mais na sua vida. Você que escolheu o cristal azul, você lembra que você enrolou tudo e jogou na lata de lixo? Nada velho na sua vida presta. Agora é tudo novo. Você conhecendo pessoas novas, você conversando com pessoas novas e o amor ressurgindo nos seus caminhos. Você tendo a estabilidade que você tanto queria. Aqui fala que você pode até se relacionar com alguém do seu passado, porém não é uma pessoa que você já teve relação. É algum amigo, alguma pessoa que você conhece, mas nunca teve nada. Essa pessoa e você também podem ter esse relacionamento. Mas o importante que é uma pessoa boa que está chegando para o seu caminho, que vai criar para você possibilidade de algo novo. Você que escolheu esse montinho, chegou o momento de você colocar os seus planos em prática, tá? Momentos aí de um grande amor chegando, estabilidade, segurança, contatinhos aparecendo. Olha isso. Você com contatinho, quem diria? Chegando aí, você conhecendo pessoas na rede social, você conhecendo pessoas pessoalmente, você falando bastante, você dialogando, você sendo ouvida ou ouvido. Isso é muito importante, você conseguindo se comunicar e você superando os seus obstáculos e você se dedicando a uma pessoa que está chegando no seu caminho. É uma pessoa boa, uma pessoa que vai te mostrar que vale a pena amar, vale a pena ser amado, tá bom? Então, a culpa não está em você. Repita comigo, a culpa não está em mim, a culpa está na pessoa que não me deu valor. Assim, simplesmente assim. Para de se punir, para de se maltratar por causa de homem, por causa de mulher. Oxô! olha para o espelho, pensa em você, olha para você. Bobo, bobo é quem não está com você, então segue a sua vida, entendeu? Segue a sua vida sem olhar para trás, quem quiser, quem for inteligente, que te alcança, entendeu? Sua vida não pode mais parar por ninguém. Ninguém merece que você pare a sua vida. Ninguém é merecedor do que você pare a sua vida. Quem for inteligente te acompanha. Papum! Pai Oxóssi mandou falar assim, eu falei assim, e assim está falado. Está sacramentado, que assim seja, assim será. Salve, meu Pai Oxóssi! Estou virado no Pai Oxóssi, se não combinou com a sua realidade, coloque o seu nome aqui, na corrente de oração, você que escolheu o cristal da cor azul, tá? Mas se você quiser ver outra opção, você pode ver outra opção também, ou participar da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776, tá bom? 2198-655-6777 é isso mesmo. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Cristal da cor vermelha, vamos para o cristal da cor vermelha, mentaliza o cristal da cor vermelha, e é o meu cristal, escolhi essa opção também, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? que o Pai Oxóssi abençoe cada um que está vendo esse vídeo, cure a sua doença emocional, cure a sua doença espiritual, que o Pai Oxóssi cure também a sua doença física, eu creio, eu acredito, plenamente, tá bom? Olha a minha corujinha, que fantástica, né, minha corujinha? Minha piramidzinha, bom, vamos ver o que o Pai Oxóssi fala para você, vem cá, você já se inscreveu no canal? Tá olhando o vídeo, não se inscreveu ainda, não deu o like? Que isso, que covardia, hein? Vamos ver o que o Pai Oxóssi te revela através do baralho cigano, é, 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 viva Pai Oxóssi, essa opção também é minha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eita, traz para cá a sua energia, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, vamos dar continuidade a nossa tiragem com a energia do Pai Oxóssi, o que, o que, caboclo? Pai Oxóssi, manda te dizer o seguinte, tá, presta atenção, hein, olha só, primeiro eu vou falar, vou fazer uma, vou falar de quem está pensando em alguém aí, que está envolvido com outra pessoa, o relacionamento deles vai ter esse corte, vai acabar, tá rindo, né, eu sei que você tá rindo agora, essa pessoa que você gosta vai se separar, tá, desse ser humano aí, ou seja, a sua rival vai perder a pessoa que está, o que é seu vem pra você, essa pessoa vai se separar, vem demonstrando sentimento por você, só que vem também de uma forma que vem desconfiado ou desconfiada, por quê? Por que, Igor, essa pessoa vai vir desconfiada? Porque a pessoa não sabe se você vai ter a confiança nele ou nela, pela forma que vocês estão se envolvendo, entendeu? É uma pessoa que pensa muito em você, é uma pessoa que sente saudade, sente desejo estar com você, te esconde alguma coisa também que você não sabe, tá, mas sim, essa pessoa não passa por uma situação muito boa com o seu rival, com a sua rival, e vejo que logo você vai ter essa conquista, essa estabilidade com esse ser humano. Outra situação, a outra situação aqui, isso é pra vocês que estão passando por uma situação de muita escassez, falta bastante coisa, tá quase faltando dinheiro, tá quase faltando situações, não tem emprego, ó, essa situação aqui, acabou. Dinheiro entrando pra você, prosperidade, movimentação favorável, ou seja, você colhendo frutos do seu esforço. Aqui pede pra você ser esperto, ser esperta, vai ser oferecido algum trabalho pra você, alguma coisa pra você ganhar dinheiro, a espiritualidade manda você pensar com carinho, ouvir a proposta com carinho, de repente não vai ser aquilo que você quer, aquilo que você é capacitado ou capacitada pra fazer, mas a espiritualidade manda você abraçar isso, abraça essa porta que está se abrindo, tenha sabedoria, tenha paciência que você vai passar em alguma coisa que você está estudando, alguma coisa que você está querendo, algum emprego novo, você vai ser chamado. É difícil? É, mas não é impossível. Se você acreditar, você vai ter esse emprego que você tanto sonha. Pra algumas pessoas é referente a concurso público, pra outras é uma empresa famosa, é uma empresa grande. Seja lá o que for, a espiritualidade fala pra você abraçar primeiro o que você tem. Tá? Vamos falar de amor agora, né? É, é. No amor é falado pra você o seguinte, quem você pensa, tá? Vai ser seu ou vai ser sua. Você vai colher, sim, momentos amorosos com essa pessoa. Igor, mas eu não vou ter ele ou ela. Você vai ter envolvimentos amorosos. Vai depender da forma que vocês vão se entendendo ou não, tá? Conforme as coisas vão andando pra essa pessoa saber se vocês vão ficar juntos ou não. Por quê? Porque esse ser humano ainda não esqueceu alguém, tá? Ou é você que não esqueceu alguém, mas vai se envolver com essa pessoa, tá bom? E o fato de você não ter esquecido essa pessoa, isso tá oculto no seu coração, traz uma dificuldade pra você ter um relacionamento com essa pessoa. Não quer dizer que você não vai ter um relacionamento sério com essa pessoa. Como eu falei, depende da artimanha que você usar pra você ter esse relacionamento. Porque no dia a dia que você vai conquistando a pessoa, no dia a dia que você vai demonstrando pra pessoa o que realmente você é, o que você quer, o que você deseja. Não é isso? É o que o pai achosa manda dizer. Tá bom? Gostaram? Se você não gostou, assistam aqui um montinho. Mas se você gostou, deixa aquele like gostoso pra mim, que eu preciso do seu like, para que o YouTube entenda que você está gostando do vídeo, tá bom? Se não combinou com a sua situação, assista também um montinho do cristal roxo. Ou participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp 2198-655-6776. Tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Coloque o seu nome aqui pra corrente de oração pro pai achosa te abençoar. Cristal da cor roxa pra você que sintonizou essa cor roxa. A cor da espiritualidade é a cor do meu cigano. Meu cigano. Vamos que vamos. O baralho cigano revela o que o pai achosa quer. Está querendo... Olha aí. Alguém vai... Poxa mesmo, hein? Eita, Lelê. A área amorosa vai fluir. Vamos ver o que o pai achosa quer te dizer agora. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou o cigano Igor. Quem é você? Fala pra mim. Sua cidade, seu bairro, seu estado. Da onde você está falando? Traz pra cá sua energia. Ok, meu pai achosa. Eu quero. Bom, o pai achosa simplesmente manda te dizer o seguinte recado. Pai achosa fala que seus caminhos estão abertos, você está com sorte, você deve estar ficando com mais de uma ou duas pessoas aí, tá? Você vai ter, sim, uma vida amorosa bem intensa nos próximos dias, você tendo vitórias. Você iniciando um relacionamento com alguém que você gosta, porém, veja aqui que você vai estar com uma outra pessoa também, não é só com uma não, hein? Ou seja, gente, sua vida amorosa bem movimentada nos próximos dias, parece que a pessoa que você gosta depois que vê ou saber que você está com alguém vem correndo atrás de você, fala que você aqui vai conhecer pessoas, está falando de vitória, de prosperidade, está falando aqui de momentos de estabilidade, é falar daqui que você vai iniciar um relacionamento com alguém novo nos seus caminhos aí, sua vida amorosa vai estar bem intensa nos próximos dias. Bom, seus caminhos estão abertos, tá? Eu vejo notícias chegando que vai trazer para você algum tipo de relacionamento, é uma notícia que vai fazer você sair da solitude, você que está sozinho ou sozinha, vem uma mensagem de alguém te convidando para fazer alguma coisa, tá? Aonde você vai colocar os planos em prática para ter momentos amorosos com essa pessoa, tá? Momentos amorosos, que gostoso, hein? E isso vai te deixar muito feliz. O importante que está sendo falado para você na carta aqui, seis de ouro, que é a carta do trevo, que é a carta da sorte, que você está sim no caminho certo, tá? Você está no período onde você está com atração física, você está mais atrativo, mais atrativa, você vai ter algum sucesso na área material, eu vejo você conquistando alguma coisa na área material nos próximos dias, eu vejo você tendo prosperidade, eu vejo você colocando os planos em práticas e adquirindo prosperidade, adquirindo felicidade. você é uma pessoa muito guerreiro ou muita guerreira e agora a espiritualidade está trazendo esse presente para você. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que têm muita fé, por isso que eu falei, a carta, a pedrinha ali lá, a pedrinha roxa, roxa, a cor da espiritualidade e vocês têm muita fé, vocês são pessoas boas, pessoas honestas e os caminhos estão totalmente abertos para você ter felicidade. O Buquê fala de felicidade, fala de surpresas, fala de momentos favoráveis. Aqui só fala para você nunca perder a sua humildade, para você conseguir conquistar seus objetivos, tá? Vem vitória para você nos próximos dias, o Pai Oxóssi fala, nada melhor do que o Pai Oxóssi para falar de prosperidade. Próximos dias você vai ter uma prosperidade, uma grande felicidade. É uma notícia que você não está nem esperando, vai chegar para você e vai abalar o seu mundo. Se você aceita o que o Pai Oxóssi está dizendo, coloque nos comentários. Eu permito, eu aceito, eu recebo toda a prosperidade dos cabocos. E eu quero desejar para vocês um grande beijo no coração de cada um que está vendo esse vídeo. Se esse vídeo está chegando até você, não é por acaso. Espiritualidade tem uma palavra para você. Se não é hoje, vai ser amanhã. Por isso, se inscreva no canal e deixe o seu like e ative o sininho e seja feliz. gratidão, gratidão, gratidão sempre. Não esqueça. e se inscreva no canal.